Música Nós da intersindical, dos movimentos sociais, nós estamos aqui Porque sabemos que diante dessa grave crise econômica Quem tem que pagar a conta são os ricos Não o que o governo, o que a presidente Dilma, os banqueiros, os latifundiários estão fazendo Nossa principal pauta é contra o ajuste fiscal Que desde o começo do ano, a partir das medidas provisórias 664 e 665 Começaram o ataque aos trabalhadores e vem na sequência A terceirização, a votação da terceirização na Câmara Agora a ida para o Senado O Renan essa semana chegou a falar em cobrança de atendimento no SUS Então é uma pauta totalmente de direita, totalmente patronal Que vem do governo Então nós não estamos aqui defendendo a Dilma Nós estamos defendendo o interesse dos trabalhadores E defendendo o povo pobre que não tem nem condição de se defender neste momento De tão atacado que está Não vim para defender governo nenhum Porque é um governo que está atacando os trabalhadores Mas vim para protestar contra as medidas que este governo está tomando O PT sequestrou esse ato, acho um tremendo oportunismo Mas nós estamos aqui, eu acho que, aqui uma oposição de esquerda O MTST, os movimentos pela moradia, o PSOL A gente e todo mundo junto, nós temos força Nós queremos mudar, nós queremos mudança A gente está cansado, sabe, dessa luta A gente está cansado de ver tantas coisas erradas Nós estamos cansados, não aguentamos mais A gente quer moradia, a gente quer luta pelas mulheres A gente quer tudo Eu estudo na Federal de São Paulo O campus das humanas, da Efe Leste E no começo do ano a gente já começou a sofrer com os cortes Tiraram o nosso transporte A gente vê um achatamento da carreira dos técnicos Sem previsão de reajuste Para os próximos 10 anos E corte, por exemplo, a infraestrutura da universidade A gente já vê o aluguel atrasado Diversas questões ali sendo retiradas da gente Então a gente está com o campus Com a biblioteca fechada A gente está estudando em condições precárias Sem técnico trabalhando Enfim, tem toda essa questão O corte afeta também a gente Inclusive a universidade coloca claramente, internamente Olha, está tendo corte do governo Por isso não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro Para a gente, afeta o nosso ensino Esse ajuste fiscal que está colocado A Agenda Brasil Só beneficia quem tem dinheiro no país Os banqueiros nunca ganharam tanto Fala-se de crise Mas vê o lucro dos bancos na semana passada Vê o lucro das montadoras Mesmo agora a Dilma falando que vai ter benefício para as montadoras Ainda tem demissão Então o pessoal está junto desde o início Para defender o interesse dos trabalhadores Se as pautas conservadoras Depõem contra a democracia A governabilidade Construída com as elites Também depõe contra a democracia Porque ataca os trabalhadores E não garante que os trabalhadores Que eles possam ter acesso a direitos Que eles possam ganhar musculatura E afinal de contas Que eles possam implementar E apoiar um projeto popular para o país É muito importante que o povo vá para a rua Mas respeitando a democracia Respeitando aqueles que foram eleitos Porque o impeachment precisa ter motivo E se tiver motivo Que faça o impeachment Mas hoje não há Nós não podemos continuar Num terceiro turno permanente É preciso construir uma agenda Positiva para o Brasil E não uma chantagem Como acontece na Câmara Para um presidente da Câmara Que não tem autoridade nenhuma E agora está comprovado Que ele está atolado em corrupção Ainda bem que os corruptos nesse país Estão sendo presos E é necessário para passar o Brasil a limpo Cunha, mandou Seu lugar é na prisão Cunha, mandou Seu lugar é na prisão A rua é do povo Quando você não tem o povo na rua As negociatas são piores Não é só votar Nós temos que estar na rua Para poder mostrar que o povo Não é massa de manobra Uma necessidade enorme Da gente se unir O povo inteiro Os trabalhadores Porque eu acho que a gente Há muito tempo que não estava tão ruim Em termos de ataque A out-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Tchau, tchau.